Isaías 54 Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viúvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos. É o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundirei sobre as safiras, e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins, e todos os seus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador, para destruí-o. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Capítulo 55 Ó vós, todos os que tendes sede, vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me, atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um conserto perperto, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu odeie como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel. Porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semento ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome. Por sinal eterno, que nunca se apagará. Capítulo 56 Assim diz o Senhor, Mantende o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão diz, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, De todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraço o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor, para o servir e para amarem o nome do Senhor. Sendo deste modo, servo os seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração, para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram, Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vim de comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem infartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Vinde, dizem eles. Traremos vinho e beberemos bebida forte. E o dia da manhã será como este, e ainda mais e mais famoso. Capítulo 57. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós, filhos da agoureira, semente de adultério e de prostituição, de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vós esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos, nas pedras lisas dos ribeiros? Esta está a tua parte. Estas, estas são a tua sorte. Sobre elas, também derramarás a tua libação e lhes ofereces ofertas. Contentear-me-ia eu com essas coisas? Sobre os montos altos e levantados, pões a tua cama, e a eles sobes para oferecerem sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras, pões os teus memoriais, porque a outros, mais do que a mim, te descobres e sobes, e alargas a tua cama, e fazes conserto com eles. Amas a sua cama onde quer que a vês, e vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe e te abates até aos infernos. Na tua cumprida viagem te cansastes, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas achastes, por isso não adoeces. Mas, de quem tivestes receio ou temor para que mentisses? E não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusestes? Não é porventura, porque me calo, porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livre-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á, Aplainai, Aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei e nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. E eu os sararei. Mas os ímpios são como um mar bravo que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Amém. Legenda Adriana Zanotto